Boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera. Quero estar falando com vocês mais uma vez, o professor Douglas Canário, parceria mais famosa do Brasil. Parceria, o que você vai falar comigo? Eu vou continuar falando com vocês. Essa matéria é maravilhosa. Agora vamos trabalhar o quê, Canário? Algumas questõezinhas de responsabilidade civil do Estado. Canário, a primeira questão traz pra gente assim, a TRT da sétima região, disse na prova de analista judiciário, oficial de justiça avaliador. Presta ser morto por dois policiais, dois indivíduos, desculpa, que tentavam subtrair sua arma. Um policial militar, em serviço, efetou contra ele disparo de arma de fogo. Embora o policial tenha conseguido repelir a injusta agressão, o disparo atingiu a um pedestre que passava pelo local, levando-o à morte. Com referência à situação hipotética, a assinada opção correta. Então vamos lá, Canário. O que aconteceu? Aconteceu que o policial deflagrou, um policial, vamos lá, um policial deflagrou para tentar repelir uma agressão. Aqueles caras estavam tentando tomar a arma daquele cara, sim. E aquele policial fez o quê? Agiu na famosa legítima defesa. Perfeito? Todo mundo comigo? Repelindo a injusta agressão. Isso aí diz lá no Código Penal, no artigo 25, se não me engano, ele vai dizer que repele... É... A perigo seu ou de outro. Beleza. Tranquilão. Neste momento, preste atenção. Agir em legítima defesa do policial é uma excludente de ilicitude. Direito penal. Preste atenção. Não confunde uma coisa com a outra. Repelir a injusta agressão. Beleza? No direito penal, ele entra como uma excludente de ilicitude. Por quê, Canário? Respira aqui rapidinho. De uma forma bem prática, bem direta e bem objetiva para tu não confundir. Isso aqui é bobeira, que eu vou te explicar, mas é só para você ter uma noção. Eu não sei desenhar, tá, gente? Mas imagina o quê, Canário? Isso aqui, isso aqui é um triciclo. Se é um triciclo, ele tem três rodas, tá, gente? A outra roda está aqui atrás. Se é um triciclo, ele tem três rodas. Perfeito? Se é três rodas, uma é que o fato... Isso aqui é o direito penal. Direito penal é entendido como um triciclo. O fato tem que ser o quê? Típico. A outra roda. Ilícito. E a outra roda é o quê? Culpável. Então, para um triciclo, tem três rodas. Andar, ele tem que ter os três. Tá comigo? Então, se faltar uma roda, ele não anda. Se ele não anda, logo não será o quê? Penalizado. Não será um crime. Você tá comigo aqui? Até aqui? De verdade? Beleza. Ah, então ele tem que ser típico. Escrito na lei. Ilícito. Um ato ilegal. E culpável achar um candango para achar, para falar que ele fez a merda. Beleza? Ah, e daí vem os excludentes de ilicitude, excludentes de culpabilidade. Isso, dane-se. Para sua prova, eu só quero essa daqui. Porque isso aqui mistura, para mim, em responsabilidade civil. Dane-se, o cargo cai ou não. Você tem de saber isso aqui. Então, naquele momento, cara, uma delas é a famosa legítima defesa. Claro que eu tenho as outras três. Distrito com o bem do dever legal, estado de necessidade e exercício regulado do direito. Beleza. Mas isso é do decreto-lei 2848-940. Que decreto é esse? É o código penal. Beleza? Então, preste atenção. Não considera crime, porque faltou uma roda. Tá comigo? Faltou uma roda do triciclo, não é mais crime. Tranquilo. Apaguei isso aqui. Então, olha que raciocínio maneiro. Se não é mais crime, aquele ato não vai ser penalizado na esfera penal. Mas não deixa de ser uma responsabilidade do Estado. O Estado continua sendo obrigado a indenizar aquela vítima. Então, se o Tício está reagindo a um assalto policial... Canário, de quem? De Mévio, subtraindo o telefone de Caio. O que é esse policial? Fala para a Mévio parar. Mévio não para. Mévio deflaga contra Tício. Tício, reagindo a injusta agressão, vai lá e atira. E acerta quem? A dona Joana, que estava passando. O Estado é responsável pela vida de dona Joana? Sim. Ele pode até não ser penalizado na excludente, já que ele estava reagindo a uma atual agressão. Mas preste atenção. Responsabilidade civil do Estado vai ocorrer sim. Então, onde eu quero chegar? As excludentes de licitude penal não excluem a responsabilidade civil do Estado. Você está comigo? Beleza? Só que não adiantava eu falar isso, que você ia me perguntar o que é excludente. Por isso que eu tive que dar uma pincelada aqui bem rápida. Beleza? Então, tranquilão. Caraca, maluco, essa parte é muito linda. Eu sei disso. Mas vamos lá, vamos lá. Aí ele diz assim para a gente, com reverência à situação hipotética, a seleção correta. O Estado não responde civilmente, pois houve rompimento do nexo causal por fato exclusivo de terceiro. Não, canário. Fato exclusivo de terceiro é quando a própria vítima, beleza, gerou aquele resultado. Aquilo ali, canário, o Estado, o policial, ele deflagrou. Então, não é um caso de fato exclusivo. O Estado responde objetivamente pelos danos causados à família do pedestre. Bonito ou feio? Bonito. Responsabilidade objetiva quando o Estado pagou objeto lesionado. Ainda que o policial militar tenha agido em legítima defesa? Sim. Ainda que ele tenha agido em legítima defesa, o Estado é responsável. Deixo um pontinho na B. Vamos ler C. A ocorrência de legítima defesa por parte do policial militar afasta a responsabilidade civil do Estado? Não. A ocorrência de legítima defesa não afasta, não afasta a responsabilidade civil do Estado. Portanto, joguei a C fora, fui para D. O Estado responde subjetivamente pelos danos, já que deve haver prova na falha do treinamento policial? Não. Subjetivamente não. Ele responde de forma objetiva. Portanto, joguei fora, só sobrou qual para a gente, Canário? Letra B, ficando como O, gabarito. O Estado responde objetivamente pelos danos causados à família do pedestre, ainda que o policial militar tenha agido em legítima defesa. Gabarito, letra B, de bravo. Todo mundo comigo daqui? Seu coração ainda está batendo, pulsando firme e forte? Vamos que vamos mais um pouquinho. Vamos para a próxima. Próxima questão, 2018. CGM de uma pessoa. Acerca da administração pública e da organização dos poderes, julgue o item subsequente à luz da Constituição. Empresa pública responderá pelos danos que seu empregado, atuando como seu agente, ocasionar. Asegurado o direito de regresso nos casos do holocupa? Vamos lá. Respira comigo. Lembra que se um agente faz merda, que venha gerar um prejuízo para um terceiro, esse terceiro pode cobrar do Estado. O Estado é obrigado a pagar? Sim. Se o agente lesionou um objeto do terceiro, um objeto do terceiro, um objeto do terceiro, paga na ação objetiva. Está comigo? Mas o Estado cobra do agente? Sim ou não? Sim, Canário. Sempre? Não. Somente nos casos de dolo ou nos casos de culpa. Se teve dolo ou culpa, cobra do sujeito que fez a merda. Se é do sujeito, a ação é subjetiva. Mas essa responsabilidade subjetiva é somente se tiver dolo ou se tiver culpa. Está comigo até aqui? Isso aqui é uma parte bem objetiva do artigo 37, parágrafo 6º da nossa linda Constituição, que ele diz que as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado. Aí ele coloca, prestadores de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros. Asegurado direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Beleza? Tranquilão. Caraca, Canário. Então, já entendi a objetiva, já entendi a subjetiva. Show. E já entendi que essa excludente de licitude não gera excludente de responsabilidade. Não, não gera. Voltei. A empresa pública responderá pelos danos que seu empregado, atuando como seu agente, atuando como seu agente, ocasionar assegurado direito de regresso nos casos de dolo ou culpa. Perfeitamente. Gabarito lindo e emocionante. Correto. Canário, por quê? Porque, nesse caso, é a ação de regresso. Só consigo regressar de onde eu fui. Então, eu, Estado, paguei o objeto lesionado e fui. Estou tentando voltar, rever o dinheiro nos cofres públicos. Portanto, é a ação de regresso. Por isso que o nome é a ação de regresso. O teu coração está batendo? Caraca, muito lindo, não é? Vem que vem, vem que vem mais um bocadinho, então. Canário, estou feliz e contente. E vamos lá, então, mais um pouquinho. Próxima, certinho, portanto. Diz assim para a gente. Ano 2018, STM, disse para a gente assim. Julgue o item a seguir relativo ao regime jurídico dos servidores públicos civis da União. As carreiras de servidores do Poder Judiciário, da União e a responsabilidade civil do Estado. Um servidor público federal que, no exercício de sua função, causar dano a terceiros, poderá ser demandado diretamente pela vítima em ação indenizatória. Vamos lá. Um servidor público que gerou dano a terceiro vai ser cobrado diretamente? Não. O Estado cobra de quem? Quando o terceiro não cobra do agente. Ele cobra do Estado. Por que ele não cobra do agente? Por causa da famosa teoria do órgão, lembra? Como assim? Os atos não são imputados ao órgão, em si, em nome do qual ele atua. Por isso não vai cobrar do agente. Vai cobrar do Estado. Porque o agente não praticou um ato em nome próprio. Se fosse um nome próprio, ele referiu ao princípio da MP? Solidariedade também. Por isso que não cobra dali. Ah, Canário, mas aí teria que falar que é a decisão do STJ. Se não falar, você não leva. Você leva o Beabá, que ainda é pelo STF. Ou seja, um servidor público federal que não exercice sua função, causar dano a terceiro, poderá ser demandado diretamente pela vítima em ação indenizatória? Não. Vai ser cobrado do Estado. O Estado é que cobra do agente. Por isso, gabarito para a gente errado. Caraca, Canário. Gabarito errado para a gente desta questão. Por isso. Porque ele tem que cobrar do Estado. Essa é a regra. Próxima questão. Disse para a gente assim. Ano 2017, TRF da primeira região. Analista judiciário. Julgo o próximo item relativo ao tombamento administrativo e à responsabilidade civil do Estado. De acordo com a teoria da culpa do serviço, a responsabilidade do Estado depende da demonstração de culpa do agente público. Aspecto esse que distingue da teoria do risco administrativo. Vamos lá. A responsabilidade civil do Estado necessita da demonstração de culpa do agente? Não. O Estado responde de forma o quê? Objetiva, independentemente do dolo ou culpa. Portanto, para a gente, gabarito errado. Eu só tenho na responsabilidade subjetiva que eu vou verificar do dolo ou culpa. Na ação objetiva, independentemente do dolo e de culpa, o Estado será responsabilizado. Beleza? Portanto, joguei fora. Fui para a próxima questão. TRT da sétima região disse para a gente, na prova de analista judiciário, a respeito da responsabilidade do Estado, acertar a opção correta. Ele pede a correta. Fica ligado nisso aqui. O Estado pode ser responsabilizado pela morte, detento, cometer o suicídio? Sim ou não, Canário? Sim. Ele pediu a correta. O Estado é responsabilizado? Sim. Daqui a pouco a gente vai trabalhar isso aqui. Olá, meus amigos, minhas amigas. Eu sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite, um convite muito especial para você que está assistindo um vídeo específico para o concurso da Prefeitura de Cuiabá, especificamente para a Secretaria Municipal de Educação. Nós aqui da LA Concurso estamos fazendo uma super campanha. Nós temos ao todo 14 cursos específicos focados neste concurso. Essa videoaula que você assistiu é apenas uma videoaula demonstrativa, um pequeno pedaço da aula. O nosso curso é muito maior do que isso, pode ter certeza disso. Onde a gente pegou cinco aulas de cada professor, só para que o aluno faça essa degustação do nosso conteúdo. Bacana? Então, vem comigo, vem estudar aqui na LA Concurso, porque pode ter certeza, vai ser a melhor preparação para o concurso da Prefeitura de Cuiabá, ISMED 2019. Banca, Selecon. Professor, quais são os cursos que nós temos aqui? Nós temos diversos cursos. Primeiro, nós temos aqui o Superbásico. Esse Superbásico, para quem já viu o edital, nós temos três disciplinas. Conhecimentos básicos, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos. Conhecimentos básicos, 100%, língua portuguesa. Temos a língua portuguesa, raciocínio lógico, informática e legislação básica. Conhecimentos gerais, também são quatro disciplinas, relações interpessoais, noções de administração, história e geografia, 100% também. Em conhecimentos específicos, nós temos três disciplinas. Temos políticas, políticas educacionais. Nós temos aqui legislação específica. E nós temos o módulo específico de conteúdo. Esse Superbásico atende todos esses cursos aqui. Atende todos esses cursos. O nosso Superbásico aqui custa apenas 10 parcelas de R$ 25,00. É o melhor custo-benefício do mercado. Pode ter certeza, certeza absoluta disso. Bacana, meus amigos? Professor, diferencial desse concurso. Cara, o que vai fazer a diferença desse concurso não é a prova básica. Não é a prova objetiva, é a prova discursiva. O que acontece? O nosso sistema de ensino tem muita dificuldade de transmitir o conhecimento para que as pessoas redijam o texto com coesão, com coerência. É muito difícil. Eu não acho difícil, mas as pessoas têm dificuldade. E neste concurso está cobrando para todos os cargos o quê? Todos os cargos o quê? Prova discursiva. E nós aqui da Lá Concurso, atenção, nós temos aqui o curso de correção de provas, onde a equipe do professor César Bodão irá corrigir aqui três redações de acordo com o edital, com as regras de estrutura do edital e o aluno vai ter o feedback. São dois cursos aqui que o professor vai estar oferecendo. Então, quanto custa isso aqui? Dez de quinze reais. Professor, eu tenho uma extrema dificuldade em escrever, fazer uma redação. Então, você vai ter que se matricular nesse curso aqui. Não vai ensinar você a fazer redação. Claro, tem as aulas teóricas. E depois da aula teórica, você vai aplicar esse conhecimento em quê? Em fazer a redação. São três redações. Aí você vai imprimir o formulário, você vai preencher certinho, vai tirar uma foto, vai subir, fazer o piloto dessa foto no nosso site e o professor César Bodão irá o quê? Desculpa, corrigir. Ele irá corrigir no sistema e você terá o feedback. E agora, professor, agora, cargo de pedagogo, professor completo. Aliás, atendendo todas as disciplinas. Quanto custa? Apenas dez parcelas de trinta reais. Professor, eu tenho que matricular nesse aqui e no básico? Não. Esse pedagogo atende 100% aqui o super básico e mais aquela disciplina específica para o cargo de pedagogo. Dez de trinta reais. O próximo, administrador, também dez de trinta reais. Um curso muito competitivo, pode ter certeza disso. O próximo curso é o cargo tecnólogo em gestão pública, também específico, dez de trinta reais. Temos aqui bacharel em direito, dez de quarenta. Professor, por que é mais caro o bacharel em direito? Porque bacharel em direito, o conteúdo específico é muito maior. Se é muito maior, tem mais cargo horário. É claro, maior volume de vídeos, de cargo horário de professor. Então, aí tem uma crescita de apenas dez reais por mês. Vem comigo. Multimeios também, dez de trinta reais. É um curso específico. Motorista, dez de oitenta reais. Específico também, técnico de administração escolar, dez de trinta reais. E fechando aqui com um concurso mais, com cargo mais, quando tem mais vagas, né? Que eu acho que vai ser o mais concorrido, que é o técnico de desenvolvimento infantil. Dez de trinta reais aí, também com a disciplina específica. Bacana. Professor, tem curso presencial? Tem curso presencial. Nós temos aqui turma de segunda a sexta, matutina, vespertina e noturna. Esse curso, investimento, são 800 reais, que pode ser parcelado aí em dez vezes sem juros. Começa a aula dia 23, três horas efetivas. Não é hora de 40 minutos, é hora de 60 minutos. De manhã, por exemplo, começa, desculpa, 8 horas da manhã. Vai até as 11h15. Vespertino, das 14h até as 17h15. E noturno, das 19h até as 22h15. E vai até na sexta-feira, última sexta-feira, antes do dia 13 de setembro, vai ter o curso aí, esse curso nosso. Professor, qual que é o foco aqui? É o Superbásico. Então, vocês terão aulas de todas aquelas disciplinas aqui do Superbásico, de acordo com a programação do curso. Professor, eu só posso no final de semana. Então, nós temos a turma de sábado. No sábado, você vai ter quatro aulas. Você vai ter quatro aulas de duas horas. Todo sábado aí. Então, você vai ter quatro aulas de duas horas. Para o aluno aí que só pode estudar no sábado. Esse curso custa apenas 500 reais. Você pode parcelar em dez vezes sem juros no cartão de crédito. Está certo? Então, meus amigos, esse é o nosso convite especial. Aqui na descrição do vídeo tem os links necessários. E nós esperamos vocês nessa campanha, nesse curso. Uma coisa eu prometo para vocês. Vocês terão todo o empenho da nossa equipe. O meu empenho pessoal da nossa equipe está motivada, focada nesse concurso. Aproveite a oportunidade. Nós estamos passando uma séria crise de concurso público. Quando tem um concurso publicado, ninguém pode deixar passar a sua oportunidade. E conte conosco. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.